Fala galera, eu sou o Brunotts. Chegou a segunda caixa com as partes da armadura grátis do astronauta. Vamos resgatar agora nesse vídeo e olha como estou no estilo marinheiro. A gente postou um vídeo há umas horinhas atrás mostrando looks por moedas como esse que chegou e também a espada do Flicker. Vá conferir esse vídeo, mano, que tem muitos e muitos pacotes por moedas. Mas antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Bom galera, então vamos lá, vamos embora atrás da caixinha. Vocês vão ter que ir até o robôzão, mano. Vamos fazer um teletransporte para o robôzão. De boa. Galera, eu acho que vocês vão ter que pegar um báculo mágico ou power-up, caso vocês não tenham armadura, porque ela está num canto muito sinistro, galera. Olha só. Eu vou pegar aqui então. Vamos lá. Eu acho que eu vou pegar um báculo mágico, mano. Vamos lá. Vou pegar o báculo mágico. Vou aqui. Peguei o báculo mágico. Será que eu tenho um power-up aqui? Mano, eu guardei o báculo mágico. O que é isso, velho? Vamos lá. Pega qualquer coisa então, né, Brunotts? Pronto. Pode ser isso aqui. Eu vou pegar... Pior que se eu colocar, eu vou perder. Ah, isso aqui dá. Isso aqui dá. Olha onde ela está. Beleza aí. Top. Vocês viram, né? Então, a caixa está aqui, galera, embaixo, na verdade, em cima da Crazy Run, bem nessa etapa aqui. Com esse item aqui eu consegui ir de boa na lagoa. Então, resgate sua caixa. Então, como eu digo, fideliza no like, fideliza na inscrição, meu amigo, porque em breve tem mais caixas e tem código ainda aí pra vocês em breve, hein? Valeu, galera, aproveite. Até a próxima e tchau!